No vídeo de hoje, vamos falar de um documentário que vale a pena assistir. Você não é um soldado. Se você não for inscrito no canal, então, por favor, se inscreva, tecle o sininho, toda quarta-feira sai vídeo novo e você é informado. Se você achar bacana esse vídeo, dê um like. Assim o YouTube programa mais vezes e o canal cresce. Faz um tempo eu falei aqui no nosso programa sobre um livro e uma entrevista muito interessantes. Tem lá, depois vai aparecer embaixo o link para você que queira assistir esse vídeo. Eu falei sobre este jornalista André Lyon e divulguei este livro, Correspondente de Guerra. E é muito interessante o livro. Pessoas que assistiram o vídeo, uma delas está pensando em fazer jornalismo e pensou até nessa profissão de ser fotógrafa de guerra, de trabalhar em zonas de conflito. É complicado, hein? Mas, enfim, se tomou a decisão, faça o trabalho. Seja feliz na sua escolha. Mas vale a pena assistir a entrevista do André Lyon falando sobre o dia a dia na guerra. Ele fez uma entrevista para um programa da, acho que cultura. Um programa da cultura. Bom, no vídeo eu explico isso. É só assistir. E aí eu fiquei sabendo que ele havia também sido, havia sido feito um documentário sobre toda essa aventura vivida por ele. E eu fiquei curioso em conhecer o documentário que estava sendo apresentado em festivais de cinema e tal. E, de repente, eu vejo a notícia. Esse documentário está na HBO Plus. E o título do documentário é Você Não É Um Soldado. Aí, no vídeo, você vai ver o André Lyon com os filhos, com a família, na região da guerra. Aqui, neste livro, você tem fotos que ele tirou. Só que aí você vai ver o momento em que ele tirou a foto, onde ele estava. Você vai ver a cena real. Não foto, a cena real. Como ele filmou as situações de risco, as pessoas morrendo. É um filme forte, pessoal. Não é ficção. É vida. Aquilo é vida. E o título, Você Não É Um Soldado, surge no momento em que ele está fotografando. E aí o pessoal da guerra fala, fica aqui agora. Fala, não, mas eu preciso ir lá, tal, não sei o quê. Aí o camarada fala, amigo, você não é um soldado. Fique aqui, aguarde. Porque o soldado vai armado, eles já têm toda a tática para enfrentar a guerra e morrem de montão. Agora, imagina um fotógrafo. É uma judiação, né? Se expõe uma condição de risco impressionante. Muitos dos colegas do André Lyon morreram no seu trabalho. É bonito ele falando emocionado sobre os colegas de vida, do dia a dia lá da reportagem. É bonito vê-lo recebendo o prêmio. É também emocionante ver o filho conversando com o pai e não querendo que o pai tenha esse trabalho difícil. Você não é um soldado. Pessoal, são impressionantes as imagens filmadas. A gente fica tenso acompanhando vida real, mundo real. Aquilo é o que a gente está vendo mesmo. Não é encenação. Então, eu recomendo. Você que está querendo trabalhar nesse campo, é um trabalho necessário. Verdade. Mas é muito difícil, gente. É a sua vida sendo colocada em risco a cada momento. A cada momento. Vale a pena assistir HBO Plus. Especialmente para aqueles que estão pensando em seguir carreira como fotógrafos profissionais em áreas de guerra. Como correspondentes em áreas de guerra. Assista. Você não é um soldado. Há uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte, quando ele fala sobre a guerra. Ele diz assim. Para pôr fim a uma guerra e também a um amor, é preciso ver de perto. Assista. Você não é um soldado. Assista. 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 Obrigado.